Acabei de postar essa foto dessa Barbie, que é a Barbie Ratoeira, que inclusive, quem quiser adquirir, vende nas piores lojas do ramo. E ela acompanha somente a Ratoeira, tá? O queijo é por sua conta. Agora vamos ler os comentários. Ah, representatividade mesmo! Plap, 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 barulho de palminha. Tem até Barbie Calva. Álvaro, apaga agora porque ninguém achou graça. Como sempre os melhores comentários, vem de quem? Das minhas seguidoras carçudas. Barbie Detão de Among. Nunca vou esquecer disso. Calma que tem mais. Barbie com o pau caindo com a folha. Calma que tem mais. A Barbie depois de ficar três meses na casa do vizinho do menino do Toy Story, aquele que desmontava os brinquedos. Achando que acabou? Claro que não. Tá parecendo o Chororó. Ah! Barbie exclusiva apenas da Deep Web. A Barbie de Hiroshima e Nagasaki depois da explosão. Essa foto seria ótima pra ficar na capa do cigarro. Gente, sabe aquela foto da capa do cigarro que é pra você não fumar? Gente, o que vocês tão querendo dizer com isso? Que a minha Barbie não pode ser comercializada? Fiz uma enquete perguntando se vocês comprariam essa Barbie. Esse aqui mandou assim, ó. Lógico! É ótima pra fazer voodoo. Ah! Funciona tão bem como um porta incenso, pra afastar o mal. Pera aí, você tá querendo dizer o quê? Que eu assusto? Que eu sou assustadora? Que eu assombro? Que eu sou pavorosa? Ai, essa daqui mandou assim, ó. Foi a Jennifer com dois F, porque ela é chique. E Jenny com Y. Bom que ela já mata o rato no susto mesmo. Pera aí, Jenny. Você tá querendo chegar onde? E ela chegou pronta pra lacrar. Com vocês, véia carçuda! Ai! E ela voltou, a mais temida de todas as edições. A que balança, mas não cai. A que chacoalhe, não derrama. Ela, carçuda! Cadê ela, gente? Que já tá escondida. Gente, como ela se esconde, meu Deus. E ninguém nem vê ela. Olha como ela tá escondida. Gente, cadê a Lavina, que tá muito escondida? Meu Deus! Não tô vendo. Cadê a Lavina? Aqui. Aonde que ninguém tá vendo? Aqui. Cadê? Aqui. Você tá escondida, não dá pra te ver. Aqui. Oi! Tudo bem? O que você vai mostrar pra gente hoje? Oi. Tô tirando. Ah, você já tá fazendo unboxing dos recebidos? Ai, como ela é delicada, gente. Pra quem ela puxou nossa delicadeza toda pra abrir as embalagens? O que que é isso? É um lápis. É um lápis? É recebidos? É. Claro que não é recebido, né? Recebido, a lógica é receber o que nós tá pagando. Mas o que mais que você comprou? Por favor. Pra gente abrir? É. Como que fala pra mamãe? Por favor. Ai, que linda, que educada. Meu Deus, que princesinha é essa? Ixi. Cadê o meu lápis da Millie? Cadê os lápis da Millie? Que cor que é esse? Vinte. Olha, você tá sabendo as cores. Ai, que linda. Meu Deus, ela é muito artística. Se tem uma pessoa que pinta melhor que você lá, Vini, eu não conheço. Não tem, não existe. Quem sim. Quem que é? Tem. Tem alguém? Ai, você é chique, né? Que que você tá fazendo? Pintando. Pintando o que? Pincar. Que cor que é essa? Vinte. Vermelho. Êêêêê. Nossa, que lindo lá. Meu Deus. Quem te ensinou a pintar desse jeito? Minha mãe. A tua mãe? Gente, a gente já vê que ela é muito... Ah, Vina, você é artista. Depois que a gente pintar, a gente vai fazer o quê? Guarda? Vai. E vai guardar por quê? Tem que deixar tudo organi? Já. Isso. Dias cores. Essa é vermelho. Boa. Essa é lá? Águia. Ranja. Ranja. Repete. Ranja. Ranja. Essa é vermelho. Dêê. Que cor que é essa? Dêê. Ver? Dêê. Essa é rô? Já. Essa é a? Maravilha. Zú. É a? Jú. Essa é ro? Jú. Show. Boa. Essa é má? Melho. Rô. Má? Melho. Rô. Essa é a? Jú. Boa. Essa é ver? Melho. Essa é a má? Melho. Essa é lá? Aluja. Ranja. Que cor que é essa? Verde. Verde. O que você quer que eu desenho? Hum, um bambolê verde. Um bambolê verde? Você foi muito específica, calma. É um bambolê. Ó, fiz. É um círculo. Verde. O que mais você quer? Não, faz uma chiquinha. Chiquinha. Chiquinha? O que é chiquinha? O negócio de cabelo ou a Maria Chiquinha, que é do Cebolinha? Não. Hã? Eu quero que você faça uma chiquinha de café. Chícara de café. Ah, uma chiquinha de café! O que mais você comprou? Essa calça e essas aqui. O que é isso? São... Ai, eu vim lá na casa do Murilo. Mudificador, é... Cheiro de ambiente? É, comprei pro banheiro, no meu quarto. E lá onde você comprou, não tinha bunda pra vender? Ah, Rafael... Gente, eu vou mostrar pra vocês a minha nova amiga, a Pipi. Por quê? Pipi, ano, a boca de piano. Para, Rafaela! Deixa eu mostrar pra mim. Tá lindo, meu dente. Moda os seus dentes. Que natural, Lu, que linda! Gente, aqui... Inclusive, olha quem chegou aqui em casa. Que que é isso? Passaram uma sirene de escola. O nosso sofá da Silvia Design. Isso aqui é outro luxo. Olha a grossura da espuma de deitar, gente. Olha aqui que molinho. Ó, aproveitando pra mostrar pra vocês o sofá enquanto tá branco ainda. Porque daqui a pouco o Lucas encarne. Eu já falei pra ele, pra ele deitar nesse sofá, Nalu. Embalar no plástico filme. E depois deitar aqui. Aproveitar pra mostrar pra vocês. Enquanto tá branquinho, enquanto o Lucas não encardiu. Ó, alto luxo. Cores pastéis. Lindo! Na verdade, a gente pegou meio cor creme, tá vendo? Pra combinar com a cor da cortina. Tá vendo que é tudo conversando? Corta para, não tem nada conversando. Não é cor de cada cor. Mas, mais ou menos, vocês entenderam. Deixa eu te contar um segredo. A mamãe não pode ouvir. Ó, mais tarde, eu vou ligar pro coelho da Páscoa. O coelhinho da Páscoa vai vir. Vai deixar as pegadinhas dele no chão. A gente vai procurar o rastro do coelho. Até encontrar ovos de Páscoa de chocolate. O coelho vai vir. O que você achou dessa ideia? Shhh, posso ligar pro coelho? Posso ligar pro coelho? Presta atenção. Oi, coelho! Onde que você tá? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você consegue vir aqui depois e deixar uns ovos pra Lavínia? Ah, ovinho dos... Mentira, que é dos ursinhos carinhosos. Nossa! De chocolate? Tá, Lavínia. Ele vai vir depois, tá? Você vai querer falar com ele no telefone? Daqui a pouco ele liga então, tá? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma